Tô rendendo o assunto aqui, porque na minha cabeça não entra. Tipo, pra mim é muito óbvio, é muito claro, assim, sabe? Que se a pessoa é comprometida, é óbvio que o convite se estende, né? Pra companheira ou companheiro da pessoa, né? Não existe isso, gente, não existe a pessoa ir pra uma festa assim, sozinha, sabe? Depende dos casos, tipo assim, se for uma festa de reencontros, por exemplo, de ex-amigos de colégio, se for um churrasco só com homem, eu não vou. Ah, eu achei que era foto. Boa noite. É só você passar que você vai ficar bronzeada, pense. Aí eu vou passar em mim aqui, passar aqui no meu corpo, deixar oito horas, bora ver. Gente, alguém conhece isso? Alguém já usou? Bom dia. Bom dia, primeiramente. Não tem sol, preciso me bronzear. Comprei isso, foi caro, cem reais. Será que funciona? O modo de usar aqui, ó, cadê? Não tem nada, tá vendo? Não tem nada, nada, nada aqui. Ai! Aí eu passei o produto, vou passar mais. Passa mais, né? Um bocado? Um monte? Oi, gente. Sai, rapaz, daqui. Porra. Sai daqui. Bom dia, que eu não te dei hoje. Sai daqui, junto de mim. Bom dia. Sai, porque não quero saber. Dá bom dia que eu saio. Sai, bom dia. Sai, sai agora. Minha mão tá suando muito. Isso é doença. Isso aí, eu sou o médico pra ficar olhando. Olha aí, olha aí, irmão. Pronto, é pra ficar tirando pra mamãe. Por que você tá suando? Tomei boi, sim. Mentira, você escreveu isso aí quando eu vou lá. Vai, isso aqui. Ela fica fazendo várias coreografias, o tipo todo, né? Ela quer ser dançarina, né? Do Faustão. Eu não sei de nada. O tipo todo, ela fazendo assim... Eu tô desmaiando, pai. Do nada. É por causa da mão suando. Eu falei assim, eu estou pendorei. Cai no chão logo. Porra. Porra, agora desliga, né? Desliga, entendeu? É. Vou da hora. Aí minha mão suando. Aí esse gajinho... E quem tá suando tanto assim, não? Aí, vai, minha mão suando. Você é maluca? E tá fazendo o quê? Eu tô aqui espalhando lixo. Você tá vendo, não? Como eu tô espalhando lixo tudo aqui? O que é isso? É, mano. Tchau. 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 Obrigado.